Olá pessoal tudo bem com vocês? Então estamos aqui para gravar mais um vídeo. Vamos mostrar hoje o vídeo do nosso trailer. É um trailer esterelle, um trailer de uma marca francesa. Então vou mostrar a montagem do trailer, que é um trailer dobrável. Então vou mostrar a montagem dele e mesmo a desmontagem. Tchau! 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 Tchau, pessoal. Hoje a parte do vídeo foi para mostrar a montagem e desmontagem do trailer, certo? Lá a gente montou, certo? A gente está filmando hoje só pelo lado de fora do trailer. No próximo vídeo, não perca o próximo vídeo, a gente vai fazer a filmagem dentro, certo? No trailer. Aí eu vou explicar para vocês como é que a gente dorme, onde vai a pia, fogão, tudo isso. No próximo vídeo, beleza? Agora vamos iniciar a desmontagem do trailer, ok? Vai lá comigo? Vai, amorinha. A mora vai ajudar. Ela está com medo. Olha a cara dela. É por isso que os móveis têm que estar bem colocados, porque senão não dá para fechar as laterais. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tau själv! Então pessoal, como chegar nessa parte aqui da desmontagem. Muito importante, certo? A desmontagem pela frente, certo? Nunca pela parte de trás. Por quê? Porque pela parte da frente tem as travas de encaixe, que o teto encaixa, para poder o outro lado depois abaixar. E se você abaixar do lado traseiro, não tem as travas de encaixe. Não vai ter espaço para encaixar. E quando você abaixa, empenha o teto. Entendeu? Então, sempre aconselhado é desmontar pela parte da frente primeiro. Suspende, empurra um pouco, desce, encaixa. Cuidado com o dedo. Essa trava aqui, esse encaixe aqui, da mesma forma tem do outro lado. E o outro lado, a mesma coisa, a gente empurra, e a porta. E deixa o teto abaixar. Lá na frente está preso. Encaixou, certo? Trava. A gente bota a trava. A mora também está querendo saber como é que faz. Lá na frente também, tem outra crava. Bota. Cateado. Assim não ganhou. Tem acesso. Tem acesso, né? Do trailer. Fechou aqui. Está tudo ok. Depois, pessoal. É só encaixar aqui. O reboque. Aqui no carro. Certo? E aproveitar a viagem. Você pode ir para mim, se quiser. Certo? Explorar esse mundão afora aí. Tá ok? Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado. Certo? Não esqueçam de ajudar a gente aí. Nessa batalha aí. De conseguir aquele like. Certo? Segue no nosso canal aí. Ativa o sininho. E... Para as notificações. Notificação, sim. Não esqueçam. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Tchau, pessoal. Então, pessoal. Tchau. Fui. Tchau, tchau.